Putaria, tá assustada fia Hoje é dia de TBT mesmo, tacar a buceta tarada Vão relembrar os velhos tempos que tu colava lá em casa E pra descer a tia cama olhada, pra botar a boca na vara Registrando a galeria, tua bunda toda marcada E pra descer a tia cama olhada, pra botar a boca na vara Registrando a galeria, tua bunda toda Eu até entendo essa mina, posta foto toda quinta Me ri dela na minha base Fumadão do lado dela, só paulada na cerega Como é que não fica com saudade? Vai segurando MC Rick, MC Bralha Tu quer fuder? Vem beber Não sei o seu local, mas o destino é o PPG Tu quer fuder? Vem beber Hoje na minha base vai rolar o TBT Hoje na minha base vai rolar o TBT É o Ala CNK Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Ala CNK é o cria É o cria que vocês copiam Então vai se acostumando Então vai se acostumando Vai se acostumando O Ala CNK é o cria que geral tá copiando Hoje é dia de TBT mesmo Taca a buceta tarada Vão relembrar os velhos tempos Que tu colava lá em casa E pra descer a tia camulhada Pra botar a boca na vara Registrando a galeria Tua bunda toda amargada E pra descer a tia camulhada Pra botar a boca na vara Registrando a galeria Tua bunda toda Eu até entendo essa mina Posta foto toda quinta Me ri dela na minha base Fumadão do lado dela Só paulada na cerega Como é que não fica com saudade? Como é que não fica com saudade? Como é que não fica com saudade? Vai segurando MCI que MC praia Tu quer fuder? Vem beber Não sei o seu local Mas o destino é o PPG Tu quer fuder? Vem beber Hoje na minha base Vai rolar o TBT Hoje na minha base Vai rolar o TBT Hoje na minha base Vai rolar o TBT É o Ala CNK Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma nova Não adianta copiar Porque o Ala CNK é o Cria É o Cria que vocês copiam Então vai se acostumando Vai se acostumando O Ala CNK é o Cria Que geral tá copiando Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau